Eu queria agora, com calma, falar com você sobre as redes convolucionais, tá? As origens do Deep Learning estão muito ligadas às primeiras redes convolucionais aplicadas à visão computacional, tá? Então, é claro que vai muito além disso hoje. A gente tem avanços fantásticos em diversas áreas. Mas, assim, quando o pessoal começou a prestar atenção mesmo e se dar conta, né, do que era possível e tal, foi o surgimento da AlexNet, que usava, assim, convoluções e muitas camadas, né, pra um problema de visão computacional. E é uma rede neural que começou a aparecer, se não me engano, no ano 2011, 2012, por aí. Então, não faz tanto tempo, assim, né? Agora a gente tá em 2020, claro que já passou um tempinho, mas oito anos. Tu vê como é uma área, essa área de Deep Learning é uma área que evolui muito rápido. Basicamente, dá pra dizer que o Deep Learning virou mainstream, mais ou menos nessa época. Assim, alguns avanços muito significativos já aconteceram bem antes, tá? É, 2008, coisa assim, teve vários avanços. Mas, assim, pra virar mainstream mesmo, o pessoal começar a ver o valor e começar a ganhar popularidade e virar toda essa febre que virou, foi mais ou menos nessa época com o AlexNet. E a AlexNet é muito parecida com isso aqui que eu tô mostrando essa imagem aqui pra vocês, tá? Então, vamos olhar com calma o que que eu tô mostrando aqui. E, assim, esse conceito, mais ou menos, vai se repetir pra quase todas as redes neurais convolucionais, né, que a gente vai usar pra visão computacional e até em outras áreas, tá? Bom, começa pelo seguinte, a gente tem uma imagem. Se tu olhar, a imagem, ela tem canais. Pode ser no espaço RGB, geralmente, de uma câmera, né? Vai ter o canal vermelho, o verde e o azul. Então, a gente tem três canais. E a gente vai ter uma largura e altura que são bem grandes. Porque hoje a gente tem câmeras de alta resolução. E mesmo quando a gente reduz, assim, em visão computacional, dependendo da aplicação, a gente até prefere imagens de menor resolução, né? Vocês podem imaginar que a imagem, imagina como um formato de um azulejo, assim, uma coisa chata, como um livro, né? Pegar um livro qualquer aqui. Pra analogia, tá? Eu começo com algo tipo isso aqui, que é o meu trabalho TCC. Tem uma espessura pequena e uma largura e altura grande, porque ele é formato aqui de A4, né? E à medida que eu vou fazendo as convoluções, eu vou ter, sei lá, eu vou começar a ter algo tipo esse dicionário de japonês aqui, né? Ele começa a ser menos largo e alto, mas ele é mais espesso, certo? E eu vou fazendo mais e mais convoluções, eu vou chegar em algo tipo esse dicionário de alemão aqui, de bolso. Vai ter uma largura e altura pequena, mas podia ter uma espessura ainda maior. Imagina assim, olha, que a espessura vai aumentando, tá? Então, imagina que esse último aqui podia ter uma espessura maior ainda, tá? Então, voltando aqui pra apresentação, vocês vão notar que o volume de dados vai diminuindo. Um conceito importante que a gente vai estar trabalhando é o conceito de que a gente vai ter algum tipo de compressão de dados. A gente tá forçando a rede neural a criar regras e ela vai criar, então, tensores que capturam a essência da informação que a gente quer. De toda aquela informação crua que veio lá da imagem, a gente quer extrair o que é importante, descartar o resto, pra ter uma certa eficiência da informação. Então, a gente quer reduzir o volume desse prisma aí que vocês estão vendo nessa imagem, tá? Então, começa, né? Ele tem largura e altura grande, uma espessura bem fininha, a gente vai aumentando a espessura, diminuindo a largura e altura, mas de forma que o volume interno, quantidade de dados ali dentro, vá reduzindo. Aumentando a espessura e diminuindo a largura e altura, até que no final, a gente tem uma coisa que é muitos, muitos canais e pouca largura e altura. E isso vai ser muito próximo aí da última camada convolucional que daí transfere pra uma camada que serializa os dados. Aí a gente volta aquela imagem aqui, olha. Estou mostrando no 2D, mas a gente pode fazer a mesma coisa no 3D, tá? A gente pega todos esses dados e como quem pega uma colcha que foi costurada e tem um fio e tu começa a puxar o fio e ela vai descosturando, né? Tu vai colocando esses dados em série pra formar as entradas de uma rede totalmente conectada. Aí, a rede totalmente conectada que eu falo é essa aqui, né? Aquela que a gente vinha trabalhando aqui em aula. A gente chama de a rede estilo perceptron, a rede feedforward, as camadas densas, dense, né? Que nem tá escrito ali na imagem, tá? É a mesma coisa, tá? Essa é a aula de hoje. Bom, primeiro, tá aumentando a espessura, tá? O que eu chamei de canais, na imagem original a gente chama de canais. Tem o canal vermelho, canal verde, canal azul da imagem. Dentro é a mesma coisa, só que lá dentro a gente dá outro nome. A gente vai chamar de feature map. Um feature map é um canal. Então, cada bloquinho desses é um conjunto de feature maps. Que é como se fosse uma imagem interna. Depois de cada convolução, eu vou ter um bloquinho. Esses livros do meio, eles têm nomes diferentes, mas é a mesma natureza. Só que são imagens que a gente vai chamar de feature map, cada canal dessa imagem. Eu vou ter cada vez mais feature maps. Quer dizer, eu vou ter uma espessura maior, certo? E largura e altura menor e menor, diminuindo o volume. Uma outra coisa que eu vou falar, que eu não disse ainda, mas vai ficar claro pra vocês agora ao longo da aula, é que quando a gente faz essa convolução, notem que... E fica fácil olhar aqui no 2D também, tá? Se eu tivesse mais dados de entrada, eu poderia seguir a mesma ideia. Eu sigo fazendo essa convolução, dá a impressão que a convolução, não fica limitada a um tamanho de entrada específico. Eu posso seguir arrastando isso aqui, eu vou só gerar mais dados na saída, conforme o tamanho da minha entrada. Entretanto, a quantidade de saídas na minha última camada da convolução, ela depende da entrada. E a mesma coisa vai acontecer aqui no 2D. Então, se essa minha imagem de entrada tiver uma largura e uma altura diferente, o feature map, depois da convolução, vai ter uma largura e altura diferente também. E isso vai se propagar até a última camada de convolução. Aquele último bloquinho de convolução, a dimensão dele vai estar ligada à primeira imagem lá, no início. Então, quando eu faço esse flatten, quando eu puxo o fio, esse fio imaginário da minha colcha, quando eu estou puxando esse fio e serializando os dados, a quantidade de entradas que eu vou ter na minha primeira camada da minha feedforward, que vai ser tipo isso aqui, as entradas em verde aqui, quantas entradas vou ter nessa parte da feedforward, vai depender do tamanho da minha imagem original. Isso significa que, quando eu tiver serializado os dados, eu não posso mais mudar o tamanho da imagem. O que a gente vai fazer é que a gente congela o tamanho da imagem daí. Não é que a convolução não permite trabalhar com imagens de diferentes tamanhos, é que esse processo de serializar a imagem, eu vou ter que treinar pesos para traduzir a centrada para a primeira camada de neurônios, e daí propagar para a próxima camada, e assim por diante, até temer as classes do meu problema de classificação e aplicar o Softmax, eu tenho que ter um número fixo de neurônios, etc, etc. Então não dá para fazer isso aqui completamente flexível, dessa forma pelo menos, tu pode até ter umas ideias aí, mas o padrão é que tu vai ter que ter um tamanho fixo de imagem. Existem outras técnicas que permitem tu trabalhar com imagens de tamanhos variáveis, a Iola é uma delas, mas assim, eu estou falando aqui do básico de uma convolução, então no básico, se tu está fazendo esse tipo de trabalho aqui, tu não vai poder ter imagens de tamanhos diferentes. Aquele mesmo processo de convolução no 1D, eu estou mostrando aqui no 2D, eu estou olhando aqui uma imagem, que é esses blocos em azul, é um canal de uma imagem, eu tenho daí o kernel, que eu estou representando aqui por essa janelinha, um pouco mais escurecida, um azul mais escuro, que daí vai ter os pesos que multiplicam aquela janela da imagem original, construindo aqui em cinza, a minha saída. Tá gente, essa saída não é 3x3, porque o kernel é 3x3, ela é 3x3, porque nesse tamanho, por coincidência, deu o mesmo tamanho do kernel, mas não precisaria. É que essa imagem é 5x5, se tu arrastar um kernel de 3x3 dentro de uma imagem 5x5, até encostar na borda, tu acaba gerando uma saída de 3x3. Notem que essa saída é um canal também, eu posso ter a entrada de um canal e saída de três canais, eu posso entrar três canais e sair um canal, tem várias formas de fazer isso. Se a entrada fosse mais canais, eu teria várias camadas de kernel, eu teria um grupo de 9, de 3x3 pesos, para cada canal de entrada, e daí eu somo tudo, e somo bias, para dar um canal de saída. E se eu tivesse mais canais de saída, eu repito o processo, então eu posso ter múltiplos canais de entrada e múltiplos canais de saída. Aqui olhando ainda um canal mais de perto, a gente tem no canto inferior direito, o peso do kernel, aqui um kernel 3x3 de um canal, que ele está cada vez olhando um pedacinho dessa imagem de entrada original, a entrada que estiver naquela posição respectiva da janela, ele multiplica e soma. Aqui você está multiplicando e somando, em processamento de imagens, visão computacional, a gente usa convoluções para muita coisa, para fazer várias operações de imagens, que é basicamente isso aqui, é multiplicar e somar o resultado. Mas, na rede neural, além de multiplicar e somar, a gente vai somar o bias, e depois vai ter uma função de ativação. Aqui eu não estou mostrando somar o bias e nem a função de ativação, ainda. Tem o padding, eu também já falei disso, o padding. Quando a gente avança essa janela da convolução para além da borda da imagem, isso a gente chama de padding. Dependendo do conjunto de dados que você tem, você pode fazer padding ou não, não tem uma regra específica. Por exemplo, se as imagens de treinamento de vocês têm um fundo branco, fazer um padding não causa problema, você pode fazer um padding e dizer que onde não tem pixel, você considera que está tudo branco. Então, já que a imagem tem fundo branco, normalmente a imagem vai estar no centro, eu imagino, e daí quando você chega na borda, vai além da borda, você não causa um contraste, não causa um artefato. Ou você tem um fundo preto, você quiser colocar para o dado que não existe, você considerar que, bom, para tudo que vai além da borda, você considera preto também, a cor que for, que é repetir a cor do fundo. Ou você copia, ou você faz um espelhamento, etc. Depende muito do tipo de imagem que vocês estão trabalhando. Eu geralmente evito padding, eu não coloco padding, eu prefiro ficar dentro da borda da imagem. Mas às vezes, você precisa. Uma das vantagens do padding, por exemplo, é que a saída da convolução, se você usa padding, você pode repetir a dimensão, se você não quer reduzir, já está muito pequena, você não quer reduzir mais ainda a dimensão da saída da convolução. Então, você coloca padding, por exemplo. E, além do padding, a gente vai ter o que a gente chama de stride. Stride é o tamanho do passo. Nesse caso, por exemplo, aqui eu estou dando pulos de dois em dois. Ao invés de avançar de um em um, a minha janela, quando eu estou escaneando, a minha imagem, eu posso avançar de dois em dois. Vamos falar um pouco de visão agora. A ideia não é aqui, dar uma aula de visão computacional, mas é só uma revisãozinha para a gente entender como é que funciona esse mundo aí da visão computacional. Geralmente, a gente tem um sistema de projeção que é simplificado aqui por esse modelo que a gente chama de modelo pinhole, ou modelo buraco de alfinete. O modelo pinhole, ele desconsidera a deformação da lente. A gente não está considerando aqui a deformação da lente. Quando vocês calibram uma câmera para usar em visão computacional, geralmente, vocês vão precisar considerar a deformação da lente. Então, tem métodos de calibração, talvez, provavelmente o mais famoso é o TSAI. Tem vários aí, né? Que eles vão, de alguma forma, tu mostra um padrão, um xadrez, uma coisa assim, e tu vai calcular os pontos, como eles deformam, né? Tem uma deformação radial, né? Ele vai, quando vai fugindo do centro da lente, ele vai comprimindo a imagem, geralmente, né? Numa lente comum aí. E isso é uma deformação non-linear, né? Que tu consegue fazer um mapeamento, assim, entender como é que tu endireita a imagem, né? E se endireitar, a gente fala retificar, retificar a imagem da lente. Geralmente, a gente separa em duas etapas da calibração. Então, a gente vai ter a parte da lente, que é a parte de retificação, que eu não vou falar aqui. Basicamente, se tu quer entender o que que significa retificar a imagem, tudo que for reto no mundo real, se tu tem uma foto de um cabo de vassoura, não sei, uma coisa que é reta, né? Uma barra, essas estantes aqui, tem prateleiras, né? Aqui atrás de mim, que são retas, né? Essas retas do mundo real, na imagem, precisam também ser retas. É isso, quando as retas forem retas na projeção da imagem, tu retificou a imagem. Se tu tem distorção radial, as retas viram arcos, elas vão ter curvatura, né? Na imagem. Quando uma reta vira uma curva, tu tem uma imagem que não foi retificada ainda. Então, depois da retificação, o modelo de projeção mais comum é isso aqui. Então, o que que tu tem? Tu tem uma caixa, fez um furinho ali, por difusão, né? Quando a luz bate num objeto, ela reflete, pra todas as direções, né? Mas assim, quando tu tem um furinho assim, tu captura a luz que vai naquela direção do furo. Então, tu tá selecionando alguns raios de luz que bateram no objeto que tá em frente, né? E que passam por aquele furo. E esses raios de luz, então, passam por esse ponto. No modelo, é um ponto. É claro, na realidade, não é bem isso, né? Que a gente não consegue ter um ponto infinitesimal, assim. Mas no modelo, ele passa por esse ponto, e daí os raios se cruzam ali e acabam invertendo a imagem aqui no fundo dessa caixa. Esse fundo, a gente vai chamar de o filme, a retina, o sensor. É ali que tá o sensor que vai receber a luz, tá? E essa distância do furo até o sensor é a distância focal. O modelo é esse, tá? Então, simplificadamente, a gente tem uma projeção. E assim, tem toda uma área da matemática que a gente chama de geometria projetiva, tá? Que lida com projeções. Daí tem operações de rotação, translação desses pontos, e como traduzir um objeto tridimensional pra uma imagem 2D. A visão computacional seria tu pegar uma imagem 2D, tu tem a imagem da câmera e tu quer entender o que é o objeto 3D que gerou aquela imagem. Então, a partir de uma imagem 2D, tu entender o mundo. Isso é a visão computacional. E tem o outro lado que é a computação gráfica, né? Que é quando tu tem um objeto representado num mundo 3D virtual e tu quer gerar uma imagem pra um jogo, pra uma ferramenta de CAD, pra um sistema de realidade aumentada, etc. Tu quer gerar uma imagem 2D a partir de um mundo 3D virtual, né? O caminho de ida e de volta tem interesse em diversas áreas aí. Essa projeção aqui ela vai bater num sensor que vai ter filtros. Tu quer pegar só a luz visível, né? Então, tu coloca uns filtros aqui em cima. E esses fótons vão bater num sensor luminoso pra cada componente, cada pixel aqui da câmera ele vai converter pra um valor quantizado digital. A cor, ela é gerada quando a gente coloca um filtro nesse pixel. Basicamente, tu tem uma lente pra cada pixel e essa lente vai ter um filtro pra um canal de cor específico. Então, vai ter um filtro da faixa de comprimento de onda do vermelho, um filtro da faixa de comprimento de onda do verde, um filtro da faixa de comprimento de onda do azul, né? E a gente vai ter, então, pra cada pixel uma leitura que corresponde a uma cor específica naquele pixel. entra aqui o fato de que, como primatas, nós evoluímos de ancestrais, era do nicho, do ambiente de onde vive o primata. A gente favoreceu muito a cor verde. Sei lá, as plantas, as árvores, os arbustos, etc. Então, a gente tem muito mais sensibilidade na nossa retina pra cor verde, tá? E isso a gente reflete nos nossos sensores também. Tá? Então, esse sensor, ele tem muito mais pixel verde do que vermelho e azul. Então, ele tem... Geralmente, ele vai alternar. Isso aqui é o formato que a gente chama de formato Bayer. Tem uma fila que alterna verde e azul e tem uma fila que alterna vermelho e verde. Tem quatro combinações de como tu organizar esse sensor. Depende do fabricante, ele faz diferente. E a imagem, ela fica uma coisa assim. Aqui eu tô mostrando como é o formato Bayer. Então, o que tu tem, na verdade, são os diferentes brilhos dos canais de cor vermelho, verde e azul, né? E daí, como é que a gente chega no pixel? Bom, simples. A gente vai fazer algum tipo de interpolação. Uma forma bem rápida de interpolar é só copiar o vizinho. A gente chama de nearest neighbor, né? A gente só copia o valor do pixel da esquerda ou da direita, tá? Outra forma é uma interpolação linear. Tu faz a média e no final a gente termina com três canais de cores, que é o vermelho, verde e azul. Eu tô falando aqui de um sensor comum, tá? Isso aí, toda regra pode ser quebrada, tá? Pode ter um sensor que vai ter mais canais, outros filtros e etc, tá? Isso aqui empilhando, né? Então, a gente tem a nossa imagem. Por exemplo, aqui eu tô mostrando uma imagem que tem quatro por quatro, quatro de largura, quatro de altura e três canais. Geralmente, é muito maior que isso, né? E daí, essa imagem, eu vou fazer uma convolução com o kernel. E o kernel vai ser esse conjunto de pesos. É um cubo aqui de três por três por três. Então, aqui eu tenho vinte e sete números que vão arrastando aqui por essa imagem e vou multiplicando, então, cada peso por cada valor em cada canal na posição correspondente. E pra cada posição que esse cubo aqui aparecer, que esse kernel aparecer, eu vou ter um valor de saída, que eu vou somar o bias e daí fazer a ativação pra ter um canal de saída. Aqui nessa imagem eu tô considerando que eu tenho três canais de entrada e um canal de saída. Se a gente tiver dois, três, porque geralmente a gente não tem um canal de saída, a gente vai ter vários canais de saída, tá? A gente vai aumentando. Lembra que eu falei que vai aumentando os canais de saída? Aqui eu tô mostrando pra vocês se tivesse um canal de saída. Se tiver mais canais de saída, imagina que a gente tem outros cubos desses, tá? Eu tenho um cubo pra cada canal de saída. E eles vão juntos se movendo, né? Multiplicando e somando pra cada canal. Então, pra cada canal ele vai multiplicar e somar e somar o bias de cada canal e daí fazer a função de ativação em cada canal. Aqui eu tô mostrando uma operação de convolução que tem um canal de saída só, mas se vocês querem saber como é que funciona uma operação de convolução que tem dois, três, dez canais de saída, é imagina que eu repetir esse processo pra cada canal, tá? Com a mesma dimensão. Quando tu defini no Keras, no PyTorch, a largura e a altura do kernel, tá? Vale pra todos os canais. A gente poderia, em teoria, numa mesma convolução, ter um canal que eu vou ter um kernel de uma largura, um outro canal que vai ter um outro kernel de outra largura, tá? Mas não é assim que a gente faz. O que a gente faz é que a gente tem um tamanho específico, largura e altura do kernel, tá? Ele vai ter o número de canais de entrada, que nem aqui, tem três canais, né? Nesse caso, de entrada. E quando ele vai passando isso aqui, né? Eu vou gerar uma folha da saída, digamos, né? Uma folha da saída. E eu vou ter vários desses cubos, um pra cada folha da minha saída. Eu vou ter dez folhas, vinte folhas, tá? Eu não vou ter o mesmo peso pra cada canal. Eu tenho vinte e sete pesos pra esse aqui, mais o bias, né? Se eu tiver mais um canal, se eu tiver dois canais de saída, eu vou ter vinte e sete mais vinte e sete. Tá? Vou ter cinquenta e quatro pesos, os vinte e sete do primeiro canal, os vinte e sete do segundo canal, e os dois bias, né? Um pra cada canal. Se eu tiver três, daí eu vou ter vinte e sete mais uma vez, né? Pro terceiro. Então, eu vou ter vinte e sete por primeiro, vinte e sete por segundo, vinte e sete por terceiro. Eu vou ter os três bias, um pra cada canal e assim por diante. E eles vão juntos, eu vou fazendo a convolução pra todos eles. Então, olhando ainda um canal, tá? Um canal de saída, três de entrada. Eu tô olhando esse cubo aqui, que vai produzir um canal de saída. Pra esse um canal de saída, esse kernel aqui, ele pode ser dividido em camadas. Tem a camada que multiplica o canal verde da imagem, a camada que multiplica o canal vermelho da imagem, a camada que multiplica o canal azul da imagem. Esses canais aí, cada um multiplicando um subbloco três por três. Desse bloco tem vinte e sete componentes aí. Então, se eu olhar, cada bloquinho que passa num canal gera uma saída. Então, ele vai multiplicar e somar os pesos que nem eu já viu antes pra cada canal. E daí, quando eu tiver essa saída pra cada canal, eu somo. Olha só, essa animação. Ele faz isso aqui, daí ele soma. Soma tudo pra um canal, certo? Aí, soma o bias e isso é o resultado da convolução. Por isso que sai um canal só, tá? Então, isso aqui só tem espessura de um. E eu tenho que repetir todo esse processo aqui pra outro conjunto de pesos, né? Somar e colocar o bias pra daí ter o resultado pra outro canal e assim por diante. Tá? Lembra que eu vou querer aumentar os canais, tá? A espessura vai aumentando. Então, isso aí vai acontecer necessariamente, tá? Olhando aqui numa animação única, né? Eu tenho os três canais de entrada, a janela três por três que vai passando. Aqui ele tem um padding ainda, né? Tem padding com zeros ali. O stride é um. Multiplica e soma, né? E soma mais um bias. O bias é um aqui. E o resultado tá ali. Então, tá aplicando uma função de ativação aqui. Tá só fazendo a parte do... A gente chama de logit, né? O logit é quando multiplica e soma o bias, né? Multiplica os pesos e soma o bias. A gente vai fazer isso várias vezes, essa convolução, até que a gente puxa aquele fio da colcha, né? A gente vai achatar os dados, certo? Pra achatar os dados, então vai ter essa etapa de camadas totalmente conectadas que a gente chama, né? A rede neural estilo perceptron, uma rede feed forward, que quando a gente fala assim simplesmente uma rede feed forward ou estilo perceptron é a mesma coisa. É isso aqui, tá? É a rede que a gente vinha trabalhando até agora nos nossos exercícios, certo? Resumão é isso aqui, então a gente tem uma coisa muito chata, larga e alta, a gente vai deformando e deformando e diminuindo o volume, diminuindo a largura e a altura, aumentando a profundidade. Depois a gente achata, né? A gente serializa pra colocar como entrada numa rede neural que pode ter múltiplas camadas ou uma só, não sei, depende do gosto do freguês, que vai ser totalmente conectada e ela vai ter uma saída, se é um problema de classificação, que é uma saída softmax com o número de classes que vocês querem na saída, tá? E uma outra coisa que eu não falei até agora que é super interessante, a gente vai ter que ir nas camadas iniciais neurônios que são sensíveis a características muito básicas como contraste, direções, contraste direcional, né? Contraste numa direção ou em outra direção, tá? À medida que tu vai avançando nas camadas, tu vai vendo que em camadas mais profundas os neurônios são especializados em partes, elementos, né? Da entrada, elementos mais complexos, mais compostos. Tu começa a compor, tá? Se uma primeira camada tem neurônios que olham direções e cantos, na próxima camada eu junto esses contrastes e direções, né? e cantos e monto subpartes da face. Por exemplo, nesse caso aqui, uma camada intermediária começa a olhar o olho, nariz, boca, tá? São elementos do rosto de uma pessoa. E tu vai avançando nas camadas, à medida que tu vai avançando nas camadas, tu vai tendo coisas mais e mais complexas. Tu começa a usar os elementos do rosto que tu aprendeu na camada intermediária e numa camada superior tu já junta olho e nariz e boca e tu começa a montar diferentes tipos de rosto. Então tem o rosto de mulher, rosto de homem, rosto de uma pessoa com bigode, né? Isso não só pra imagem, tá? Numa rede profunda tem muitas camadas. Quando ela é bem treinada o que a gente nota é que à medida que tu avança nas camadas mais profundas tu tem um nível de abstração maior do que tu tá percebendo naquelas camadas. Então nas camadas originais tem uma coisa mais próxima do dado cru e elementos muito básicos. E à medida que tu vai avançando tu tem os feature maps mais profundos começam a ser conceitos mais e mais complexos e mais e mais abstratos. Isso aí é super interessante olhar. Vamos olhar o código daí. A gente vai trabalhar com o Minist, tá? No Minist o que eu tenho é o seguinte eu tenho dígitos que foram escritos à mão numa imagem 28 por 28 28 de largura por 28 de altura, né? Elas não têm canais, tá? São imagens aqui monocromáticas então eu só tenho um canal mas eu tenho que ter um canal porque essas ferramentas como PyTorch, Keras TensorFlow quando a gente usa a convolução, né? Ele espera que a gente coloque canais então se tu não tem canais se tem só um canal que é a mesma coisa que dizer que não tem canal tu tem que colocar um canal tu tem que colocar uma dimensão 1 né? Então eu tenho um canal por 28 por 28 três dimensões é o canal, a largura e a altura e o canal é essa espessura que no caso aqui é um só, tá? E eu vou ter daí 60 mil imagens de treinamento nesse caso Isso aqui é o que eu vou tentar treinar agora usando o PyTorch Eu vou pular a parte de ler os dados, tá? Só vou explicar pra vocês como é que eu fiz Eu vou ter tensores do PyTorch onde eu vou ter o XT aqui é um tensor de quatro dimensões, tá? A primeira dimensão é a amostra tem 60 mil amostras a segunda dimensão é o canal só tem um canal e daí as outras duas dimensões é a largura e a altura da imagem tá? 28 por 28 Então é 60 mil por 1 por 28 por 28 tá? Esse é o X O Y como o PyTorch pro treinamento ele não usa o OneHot ele vai usar a coluna o PyTorch só escolhe qual é a coluna onde tá o valor 1 do OneHot né? Onde é que tá a classe desejada qual é o número da coluna correspondente à classe desejada? É um inteiro Então esse Y vai ser simplesmente 60 mil por 1 É um vetor de 60 mil números inteiros tá? E o T né? XT, YT é o de treinamento XV, YV é o de validação Esse Unsqueeze é pra adicionar aquele canal né? Porque aqui em cima ele tá assim né? É 60 mil por 28 por 28 e depois do Unsqueeze ele fica é 60 mil por 1 que tem um canal por 28 por 28 Gente, quem não entendeu ainda é assim, olha imagina que eu tenho um número 1, 2, 3 isso aqui pode ser um vetor vetor linha 1, 2, 3 tá? Tem uma dimensão 3 Se eu colocar um colchete isso aqui em volta eu tenho uma dimensão 1 por 3 certo? Uma linha e 3 colunas por exemplo eu posso pensar se eu colocar um outro colchete em volta eu tenho 1 por 1 por 3 tá? É isso aqui que eu tô fazendo a quantidade de dados no final das contas é a mesma coisa só como a gente organiza eles tá? Eu tô acrescentando uma dimensão aqui que é equivalente a fazer esse tipo de coisa aqui Eu vou criar a nossa classe derivando de módulo né? Eu vou chamar a consultora da classe mãe e daí eu vou criar as camadas tá? A minha primeira camada a gente vai usar a convulsão 2D tá? Conv 2D do PyTorch Como é que funciona? Eu coloco os canais de entrada eu tenho um canal de entrada quantos canais de saída eu quero eu vou botar aqui 5 e eu vou querer um querno de largura e altura 5 5 por 5 tá? Quando a largura é igual a altura a gente pode simplesmente fazer assim no PyTorch 5 quer dizer que ele tem largura 5 e altura 5 é 5 por 5 Se eu tinha uma imagem que era 1 por 28 por 28 por exemplo isso aqui vai ser um lote depois vamos pensar que é uma imagem só por enquanto se eu fiz uma convolução que pega de um canal e transforma em 5 e o tamanho do kernel era 5 o stride é 1 qual é a dimensão da saída? então vai ser 5 por 24 por 24 tá? tá vamos ver porque que é 24 o kernel tem tamanho 5 tá? quando eu for andando com o kernel vamos contar de 1 a 28 pra gente não fazer de 0 a 27 né? porque o Python trabalha com 0 mas no final dá na mesma então de 1 a 28 né? então eu vou ter o pixel 1 ao 5 no primeiro passo da convolução eu ando 1 pro lado então eu já vou ver o próximo vai ser do pixel 2 ao 6 e assim por diante ele vai encostar no final quando eu tiver o último pixel do meu kernel no 28 né? porque eu não tenho padding se o último pixel do kernel tá no 28 eu tenho 5 né? o primeiro tá onde? o primeiro vai tá no 24 né? se eu fizer aqui embaixo né? letra x né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 digamos tá? eu tenho um kernel de 3 esse é o kernel então se tu só fizer 7 menos 3 vai ter isso aqui mas na prática eu vou gerar um dado pra cada posição desse kkk aqui né? eu vou um vou outro vou outro e vou aqui também então esse esse último também conta eu vou fazer a próxima coisa vai ser uma uma coisa que vocês vão notar lembra que eu falei que a gente quer diminuir o volume isso aqui dá 784 isso aqui vai dar o que? 2.880 lembra que eu falei que eu queria reduzir como é que eu vou reduzir? e se eu tô fazendo isso? tá aumentando né? eu tô gerando dado eu não tô diminuindo então eu vou fazer o que a gente chama de max pooling tá? uma etapa de max pooling aqui é o max pool no PyTorch o nome tá? max pool 2D o que o max pool faz fazer uma janela de 2x2 por exemplo ou seja eu vou pegar 4 pixels né? 2x2 e o meu passo eu vou dar um stride de 2 ele vai andar de 2 em 2 também e daí pra cada 4 pixels o que eu vou fazer é que eu vou pegar o maior valor deles eu só vou pegar aquele maior valor então quando eu tiver assim com por exemplo eu tenho se eu olhar por exemplo esses 4 aqui que tão dentro do colchetes aqui né? então eu tenho uma janela de 2x2 que eu tô olhando esses 4 números aqui eu vou pegar o maior deles é o 4 aí a minha saída vai ter um 4 ali depois eu ando pra direita daí eu vou tá olhando esses aqui né? e daí eu vou ter um outro 4 né? porque o maior valor é 4 e assim por diante então eu vou pegar só o maior valor o que ele tá fazendo é que a gente tá selecionando as saídas de maior ativação como que diz assim olha o neurônio que gritar mais alto é esse aí que eu pego tá? em cada grupo de do tamanho daquela janela e como eu tô a janela tem tamanho 2x2 eu tô andando um passo de 2 eu vou olhar então pra cada janela eu olho só o maior e daí já vou pra próxima janela adjacente sem overlap né? sem sobreposição como é que fica a saída gente? eu tinha 5x24x24 o que que eu vou ter agora? continua 5 tá? eu não vou fazer isso nos canais eu vou fazer só na largura e na altura e eu vou ter 12x12 porque onde eu tinha 2 eu vou ter 1 né? na largura e onde eu tinha 2 eu vou ter 1 na altura também eu vou ter uma outra convolução aqui então aqui eu tô com 5 canais de entrada eu tô vindo né? a entrada é 5x12x12 e eu quero agora saber essa saída aqui kernel 3x3 a imagem de entrada era 12x12 com 5 canais a gente tem 200 tá? 784 foi pra 720 pra depois cair pra 200 né? aí eu vou colocar uma outra camada que eu vou chamar de dropout de IP1 nn.dropout 2d como é que é o dropout tá? o dropout não vai mudar a saída tá? ela vai continuar sendo 8x10x10 tá? deixa eu falar pra vocês como é que é o dropout rapidamente isso aqui eu tô mostrando uma rede totalmente conectada uma feedforward uma estilo perceptron né? mas vale pra convolucionar a mesma história o que que acontece no dropout? eu vou escolher um percentual que durante o treinamento e apenas durante o treinamento pra cada lote que eu tiver treinando né? pra cada passo do meu treinamento eu vou escolher aleatoriamente 10% ou 50% né? aquele percentual eu vou escolher aleatoriamente alguns esses neurônios e vou zerar a saída do neurônio gente não é zerar peso não é zerar sinapses zera a saída do neurônio que loucura é essa? quando tem uma rede neural que tem muito neurônio a gente tem sempre o risco dela começar a ter um overfitting ela começa a memorizar nos neurônios algum detalhe da entrada de treinamento do dado de treinamento e daí ela lembra pá! pra essa entrada eu lembro tá isso aqui tu quer saber se é um gato ou um cachorro por exemplo, tá treinando uma rede neural pra reconhecer gato e cachorro tu põe uma foto de um gato mas ao invés de ela olhar a foto do gato ela lembra que não, aquela foto tinha uma mancha escura no pixel da linha 3, coluna 4 então quando tiver uma mancha escura do pixel da linha 3, coluna 4 eu vou dizer que é gato e ao invés de olhar a figura ela vai estar dizendo não, isso aqui é gato porque tem um detalhe ali específico daquela uma imagem de treinamento que é específico daquela imagem que não tem nada a ver com gato ou cachorro que ela tem tanto tanto neurônio que fica mais fácil pra ela aprender a memorizar a primeira coisa que a rede neural vai tentar fazer é isso é memorizar ela vai dizer tá, quando é assim é essa saída quando é assim é aquela saída ao invés de tentar entender ela tá decorando né as entradas isso é overfitting né é sobredimensionamento se a gente tiver o dropout a gente impede que um neurônio tenha uma função muito específica tu não consegue ter um neurônio que diz olha só eu vou ficar cuidando daquele pixel eu sou um neurônio que vai dizer se aquele pixel tiver com tal valor eu vou dizer é gato e eu grito bem alto e daí a saída vai estar correta só que se tu começa a matar os neurônios aleatoriamente isso força que durante o treinamento olha o lado direito aqui dessa imagem durante o treinamento os pesos são distribuídos de uma forma mais uniforme porque tu não consegue ter um erro razoável se tu depender de um neurônio já que ele pode morrer na próxima interação a cada interação do treinamento tá matando um neurônio aleatório se tu tá matando 25% dos neurônios o teu ganho vai ser comprometido de forma muito grande né se tu depender daquele um neurônio específico então termina que a rede neural vai treinar vai fazer um back propagation nos que sobram e como sempre sobra um neurônio diferente ela vai distribuir esse conhecimento nos neurônios da rede neural e depois na hora de usar depois que tu parou de treinar tu não faz mais dropout então duas coisas importantes pra lembrar sobre dropout tá dois detalhes primeiro tu só vai usar durante o treinamento essa é a primeira coisa outra coisa que vocês tem que pensar é o seguinte se essa saída tinha um valor pra tanto por cento dos neurônios mortos né com zero saída zerada quando eu ligo todos os neurônios a saída vai né sobe lá pra cima certo por que que a saída sobe porque eu tenho mais neurônios colocando saída então eu tenho que fazer um ajuste tem que ter um fator de ajuste quando eu tenho dropout eu vou ter um ajuste de forma que por exemplo se eu tinha 20% dos neurônios morrendo eu trabalhava com 80% 20% matava eu trabalhava com 80% treinei meus pesos com 80% dos neurônios depois eu quero usar todos os pesos eu tenho que multiplicar por 0.8 os meus pesos eu reduzo em 80% a magnitude da saída dos meus pesos pra que a saída combinada com todos os neurônios vivos não fique numa magnitude maior do que a que eu usei no treinamento então quando vocês treinam com backpropagation o dropout vocês tem que lembrar de atenuar o peso treinado na hora de usar ele tem que atenuar pelo fator que era o fator de probabilidade do neurônio estar vivo então esse P é um número menor que 1 é a probabilidade do neurônio estar vivo quando tu usou no treinamento do dropout mas na prática vocês não vão estar fazendo manualmente isso porque o dropout ele é implementado pela ferramenta pelo Pytorch pelo Keras etc o que vocês precisam entender que é importante é que existe uma diferença entre treinamento e uso da rede general quando tu já treinou tu tem que dizer para a rede general olha agora eu não estou mais treinando desliga o dropout no Keras o treinamento e a predição digamos assim são comandos separados então fica tranquilo mas aqui no Pytorch a gente usa o mesmo comando a gente chama o mesmo comando para fazer a predição durante o treinamento e durante a avaliação da predição então a gente precisa avisar para o Pytorch que a gente não está fazendo mais treinamento para ele desligar o dropout quando a gente coloca o dropout a gente tem que depois avisar quando a gente desligou ele depois desse dropout a gente vai ter mais um pulo é a mesma coisa entra 8 por 10 por 10 sai o que? isso aqui não é 200 né gente 100, 800 aqui agora sim 200 na verdade aumentou olha já não gostei muito de dar para melhorar isso aqui eu acho 7, 8, 4 foi para 720 e agora foi para 800 mas enfim funciona assim depois a gente pode tentar melhorar o importante é que no geral está diminuindo e aqui eu estou mudando trocando largura e altura por profundidade está vendo 8 aqui então isso aqui é 200 certo agora depois disso aqui eu vou ter uma camada linear que vai ser depois de serializar depois que eu dei achatei meus dados puxei o fio da colcha então eu vou ter os 200 que eu calculei ali de entrada e a saída vão ser 10 classes então aqui entra aquele 200 serializado já e sai 10 as 10 classes que eu treinei o forward o pessoal que usa o PyTorch geralmente faz assim eu pego esse meu x e eu vou alterando ele no próprio x eu vou criando uma nova variável com o mesmo nome e assim fica fácil tu só mover fazer a convulsão no x por exemplo depois eu vou fazer a relu depois x x igual a self.pull percorrendo as camadas está vendo x igual a self.conv2 e assim fica fácil se eu quero mudar a ordem de uma coisa é só copiar e colar e tal e como eu estou usando meus nomes de variável é só ir trocando fica fácil de tu mudar a ordem etc se tu faz assim vou fazer o dropout estou seguindo a ordem aqui só que eu fiz a relu depois da convolução aqui tá aqui é o seguinte eu posso fazer a relu também mas assim olha se eu vou fazer dropout e fazer relu eu posso fazer o dropout antes da relu né porque se eu vou zerar então pra que que eu vou fazer relu de repente a relu vai ser mais rápida se eu tiver mais zeros né eu não sei não sei na verdade acho que não mas né dá a chance aqui de uma otimização do código de repente fazer o dropout antes da relu eu acho que faz sentido tá fazer o pull aí a gente serializa os dados aqui é que nem o reshape do NumPy tá aqui é só colocar 200 né só que lembra que eu tenho mais uma medida aqui lembra que eu falei que era 4 medidas eu tenho também o número de amostras do meu lote vamos chamar de L então L por 1 por 28 por 28 tá lembra se eu tinha assim 1, 2, 3 né aquilo né eu tô só colocando mais um colchetes aqui em volta entendeu mas no caso eu posso ter mais lotes então eu posso ter uma outra entrada e assim por diante né mas o o caso simples de 1 seria L igual a 1 né é só colocar um colchetes em volta é como se fosse isso tá então esse L na frente é isso tá é o lote então aqui eu teria que botar o lote e esse lote vai ser o tamanho de x né mas assim que nem no num pai no pai torte também é a mesma convenção se eu botar menos 1 ele vai calcular essa dimensão que falta de forma que a conta feche tá então a gente não precisa fazer isso manualmente e depois que eu serializei então isso aqui é serializar né eu transformei uma coisa que era 8 por 5 por 5 que tava aqui né L por 8 por 5 por 5 aqui ele vai ficar L por 200 e daí agora que eu serializei eu posso passar a minha camada linear linha 1 ok qual é o problema isso aqui era pra ser dentro do init e daí a gente cria o objeto que a gente fez na aula passada né aqui ele já mostra as camadas pra nós e cnn eu chamei tá e pro treinamento eu vou criar o meu otimizador e a minha função de perda olha o otimizador que eu passei aqui é o adam podia ser o sgd né eu passo como parâmetro pro otimizador os parâmetros da minha rede neural snn.parameters lembra que é aquele a lista dos parâmetros todos taxa de aprendizagem 0.0001 né e como é um problema de classificação a gente vai usar entropia cruzada né pra nossa pro nosso erro eu vou mover tudo pra gpu gente nem sempre vocês vão conseguir mover tudo pra gpu tá esses dados até cabem na gpu quando não cabem vocês tem que mover em lotes se tem muito muito dado tem que tirar e botar da gpu conforme tu vai treinando tá eu vou também colocar uma medida de acurácia essa medida de acurácia é a seguinte olha eu tô passando o valor de x é uma entrada específica e a saída desejada eu passo minha rede neural certo esse aqui vai calcular minha saída eu não fiz softmax tá vocês olharem aqui eu não coloquei softmax na saída por que que eu não coloquei softmax na saída lembrem que no pytorch a entropia cruzada ela calcula o softmax pra nós na hora de calcular o erro porque ela acontece no cálculo do erro o softmax ele é pra que ele vai ter aquele efeito de acentuar o máximo certo onde tem um valor maior ele fica mais distante é bom pro treinamento mas o maior valor antes ou depois do softmax é o mesmo então se tem um conjunto de valores aquele valor que era maior se tu aplicar o softmax segue sendo o mesmo valor se está na coluna 2 vai seguir sempre na coluna 2 se está na coluna 3 vai seguir sempre na coluna 3 então a coluna que tem o maior valor não muda com o softmax então tu não precisa fazer o softmax pra usar a regeneral se tu só quer selecionar a classe vencedora agora se tu quer comparar a probabilidade o que a regeneral acredita que seja naquele conceito de que o softmax representa uma probabilidade saber ali tem 80% de certeza que é essa classe e 15% que é essa outra aí tu precisa colocar o softmax aí teria que colocar na saída aqui né mas aqui se eu só estou pegando porque aqui eu pego o maior valor nas colunas tá eu estou pegando o argumento máximo né eu não preciso daí porque daí tanto faz fazer softmax ou não ele é a mesma coluna tá eu pego isso aqui daí o que que eu estou fazendo aqui eu estou comparando a coluna que é o máximo que a minha regeneral achou que é que é a classe certa com a saída desejada que já está nesse formato não está no formato one hot lembra que eu falei já marca a coluna correta né esse igual é de dois vetores né então eu tenho um vetor das saídas que eu calculei para todas as entradas e o vetor das saídas desejadas e eu vou ter então um vetor que vai ter assim verdadeiro 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 falso falso verdadeiro vai ter a verdadeiro em cada posição onde a saída desejada e a saída calculada bateu com a mesma coluna que a coluna máxima que a rede neural calculou e a coluna que eu queria que saísse a correta são igual aí vai sair verdadeiro onde for indiferente vai sair falso e vai ter tantos valores booleanos nesse vetor quantas entradas eu passei então se eu tinha aqui um x de 150 entradas eu vou ter um y de 150 saídas e aqui também 150 então eu vou ter 150 valores booleanos aqui dessa igualdade e esse sum aqui o que ele está fazendo ele está fazendo uma soma de valores booleanos no valor booleano quando eu faço a soma ele converte para um ponto flutuante onde eu tinha verdadeiro vale 1 onde eu tinha falso vale 0 então no final eu estou contando quantas verdades eu tenho e daí eu transformo isso aqui em ponto flutuante porque isso aqui vai ser um tensor por motivos técnicos e divido pelo total de elementos que eu tinha em y ou seja isso aqui é a minha acurácia eu multiplico por 100 para dar um valor de 0 a 100 e daí eu vou fazer o meu laço de treinamento o laço de treinamento aqui eu vou fazer 10 épocas aqui eu vou fazer um treinamento de lotes de 16 de 0 até o comprimento dos meus dados de treinamento pulando de 16 em 16 elementos geralmente vocês vão ver na literatura que o pessoal recomenda que os lotes sejam tamanho potência de 2 então eu pego a fatia dos meus dados de entrada olha só do i até o i mais 16 ou seja aquele lote vai ser do 0 ao 15 do 16 ao 31 do 32 e assim por diante e eu vou ter o canal aqui no canal o canal vai ser sempre só tem um canal a largura e a altura esse é o meu x eu peguei aquela fatia aquele lote o meu y correspondente ele não tem outras dimensões só tem o lote do y desejado saída desejada eu zero o gradiente usando o meu otimizador para eliminar o gradiente acumulado de vezes que eu rodei anteriores faço a minha saída calculada cuidado que isso aqui são 10 tamanho do lote por 10 porque eu tenho 10 classes aqui a minha função de perdeça vai aplicar o softmax no meu y vai ver o maior valor vai calcular na verdade a entropia cruzada aqui onde o y reto não está no formato one hot ele recebe a coluna maior do y reto eu já formatei dessa forma ele vai calcular o nosso erro vai fazer backpropagation dos gradientes e vai andar um passo do meu otimizador esse passo é onde ele dá o passo na direção oposta do gradiente e aqui eu vou imprimir o erro que eu calculei aqui em cima porque eu estou fazendo isso aqui por lote e eu estou imprimindo só para cada época ele vai mostrar o erro só do último lote daquela época e ele vai também avaliar depois que ele fez todos os lotes de uma época ele vai avaliar a acurácia para aquela época então aqui já no final claro no final da primeira época não é no início deu 86% 89.9 já está dando 90% de acurácia para a gente avaliar nos dados de validação lembra que eu falei do dropout o dropout no treinamento quando eu estou chamando essa CNN ela está matando os neurônios aleatórios 25% dos neurônios estão morrendo no treinamento depois que eu treinar eu tenho que daí chamar esse CNN.evol daí ele vai dizer que a Regeneral agora não está mais no treinamento ela está no uso na avaliação quando eu quero voltar para o treinamento aí eu tenho outro comando que chama CNN.train daí ele volta para o modo treinamento então esse evol o que ele vai fazer ele desliga o dropout e esse aqui ele liga o dropout se eu tiver desligado o dropout eu posso avaliar a nossa acurácia nos dados de validação que é isso aqui olhando todos os meus dados de validação acho que são 15 mil amostras de validação uma coisa assim claro que o que a gente espera normalmente é que a performance nos dados de validação seja um pouco inferior aos dados de treinamento eu rodei o Evol aqui ele desligou daí o dropout ele mostra a rede de novo por padrão aqui como saída vou avaliar agora nos dados de validação deu 96.42 um pouco acima até do que foi no dado de treinamento como pode a rede neural ter um resultado superior com um dado que ela nunca viu antes a resposta está aqui o dropout estava sempre prejudicando a rede então no treinamento eu estava sendo muito duro com ela eu estava matando o neurônio à torta e direita agora na hora do uso acabou o treinamento eu desligo o dropout quando eu desligo o dropout daí eu estou avaliando ela sem matar neurônio nenhum então eu estou nos dados de validação tendo um resultado assim muito melhor eu fiz um código que vai selecionar cinco imagens do grupo de validação eu vou trazer aqui para a CPU a imagem e vou calcular aqui qual foi a saída da rede neural e a saída desejada eu vou mostrar a imagem usando o matplotlib e qual foi a saída que a rede neural calculou então 96% de acurácia quer dizer que vai ter um 4% ali que ela erra então se vocês rodarem esse código algumas vezes vão encontrar então por exemplo aqui essa imagem a rede neural deu uma saída zero e o desejado era zero e aqui essa imagem um desejado era um aqui ela errou olha esse aqui a rede neural achou que era um 7 e a desejada seria um 8 mas também cá entre nós eu até é difícil mesmo esse caractere aqui aqui é um 7 aqui é um 0 a rede neural achou que era um 0 e o correto era um 6 poxa vida eu acho que eu estou com a rede neural nisso aqui porque dizer que isso aqui é 6 o desejado era para ser 6 e a rede neural achou que era um 0 é questionável como é que a pessoa marcou e decidiu que número que era aquele em muitos casos o ministro já é assim passado isso aí só se usa esse tipo de base de dados aqui é didática já hoje já é um problema já resolvido mas mesmo para problemas muito mais complexos a gente já tem capacidade super humana então às vezes tu dizer que o ser humano marcou que a correta era tal não diz muito porque às vezes o ser humano vai estar errado também um abraço até mais pessoal